CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos falar sobre um atendimento jurídico que passa a ser oferecido hoje aqui em Campo Grande. Um atendimento de graça feito para pessoas de baixa renda por uma universidade aqui da capital que é a Unigrã. Sobre esse assunto a gente vai conversar com João Paulo Calves que é professor do curso de Direito do Centro Universitário Unigrã Capital e também é mestre em Direitos Humanos pela UFMS. Bom dia professor. Bom dia Daniele. Tudo bem? Tudo bem. A gente traz aqui então essa informação principalmente dando destaque né? A esse atendimento oferecido de graça então eh pra pessoas de baixa renda. Começa hoje por favor traga as informações pra gente de como ele vai funcionar. Isso nós já estamos atendendo hoje no horário que corresponde das sete meia da manhã até as dezoito e trinta e o nosso escritório modelo está localizado na rua Padre João Cripa número vinte e três treze. Este serviço Daniele é fundamental dentro da academia porque os nossos acadêmicos eles vão atender em conjunto com professores advogados supervisores deles a população eh em geral. Especificamente para a propositura de demandas nós vamos atender pessoas que tem renda familiar de até três salários mínimos. No que diz respeito às orientações em geral a gente pode instruir quem nos procurar eh realizar os encaminhamentos para as instituições eh que podem atender OAB, Defensoria Pública, outros órgãos, autarquias, mas propositura de demandas nós vamos atender especificamente famílias com até três salários mínimos. O escritório vai receber solicitações de direito penal e civil. Isso. Os acadêmicos que estão matriculados no sétimo semestre começam agora a atender as causas criminais. No ano que vem, avançando o semestre, nós vamos atender outras áreas do conhecimento, como direito civil, direito do trabalho, causas relacionadas, por exemplo, a acesso à saúde, pedidos de medicamentos, eh causas de família, se eventualmente tiver um divórcio, um reconhecimento de união estável, pensão alimentícia, todas essas causas vinculadas à instituição familiar também serão atendidas, porém, no ano que vem, nós vamos começar com as causas criminais. E esse atendimento é presencial? Presencial. O, para que nós possamos atender uma pessoa no escritório modelo, nós temos que fazer uma avaliação socioeconômica. Alguns chamam de triagem, nós preferimos chamar de avaliação socioeconômica, para que nós possamos constatar se a pessoa se encaixa nesse nosso critério de atender, eh famílias carentes e por suficientes, no sentido de até três salários mínimos de renda familiar. E por que que vocês acham importante abrir as portas pra essa população? Vocês acham que existe aí uma, ainda uma lacuna a ser preenchida em relação a esse tipo de atendimento pra população carente? Daniel, eu sempre tive uma preocupação com a educação jurídica. Eu penso que o direito, ele é fundamental na estrutura da sociedade. E quando nós estamos dentro de uma instituição de ensino superior, como centro universitário de Gran Capital, nós precisamos compreender a nossa missão. A nossa missão, ela se alinha junto com a Constituição Federal. Buscar erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir desigualdades sociais. Este é o papel das instituições democráticas e das universidades. O nosso espírito é levar para a população carente de Campo Grande uma esperança de que há dentro da academia, dentro do ensino superior, acadêmicos vocacionados em constatar problemas regionais, locais, problemas jurídicos e propor soluções. Essa é a nossa missão. E vocês acham que com esse período de pandemia aí também pode surgir uma demanda reprimida? Sim. Se nós analisarmos a nossa economia, a gente percebe que Campo Grande gira em torno do comércio. E o comércio com a pandemia sofreu muito. Então, o que que nós podemos pensar dentro do ambiente acadêmico de solução para aquele pequeno empresário que não teve condições de sustentar na pandemia? Um direito tributário, um direito empresarial, para se reestruturar. Isso é extremamente importante, levar essa orientação jurídica para que essas pessoas possam se recompor e conduzir normalmente suas atividades econômicas. No campo do direito de família, infelizmente, com a grande quantidade de óbitos, inúmeros inventários se abriram. E tem muitas pessoas que não têm condições econômicas de arcar com as custas de um advogado para ingressar com esse inventário. Ou então, esta pessoa não sabe nem o que é o inventário e a necessidade deste instrumento para se transmitir os bens do falecido. Então, esta demanda, ela cresceu, infelizmente, em razão do número de óbitos e atingiu diversas camadas, né, Daniel? Desde as classes mais ricas até as menos favorecidas economicamente, a pandemia atingiu. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui. Eu vou te pedir para reforçar, né, essas informações em relação ao atendimento gratuito, onde fica o escritório, telefone para contato, para que as pessoas, então, que estejam interessadas em ter acesso a esse atendimento de graça, possam procurá-los. Bom, o escritório modelo do curso de direito do Centro Universitário de Grão-Capital está localizado na rua Padre João Cripa, número 2313. O nosso telefone de contato é o 3389-3140, 3389-3140. Basta ligar, agendar um horário, que nós vamos estar de portas abertas para atender a população campograndense. Das oito da manhã às seis horas. Às seis horas. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. João Paulo Calves, professor do curso de Direito do Centro Universitário Unigran Capital e mestre em Direitos Humanos pela UFMS. Um ótimo dia. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.